Oi e oi Simmers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Live Strange ou A Vida É Estranha. Estamos aqui no terceiro capítulo do quarto episódio, que é quarto escuro. No episódio passado, graças a Deus, conseguimos voltar no tempo, né? E fazer com que Chloe voltasse a ser a Chloezinha que a gente conhecia, com o cabelinho azulzinho, né? Não mais cadeirantes, sofrendo, né? E os pais dela passando dificuldades. Então, aqui estamos no quarto dela. Tá, e pelo que eu tô vendo, a Max quer que eu volte... Quer dizer, que eu comece a mexer em tudo aqui pra ver se tudo se encaixa. A ser como era antes, né? Tá, vamos fazer isso, é lógico que vamos. Ah, mas antes de... Gente, eu quero ver o tablet. Será que voltou a ser como era antes? Vejamos aqui. Na verdade, é aqui no SMS. Ó, temos SMS novos. Espera aí que vamos ver. Mas e as fotos? Só são os amigos. Cadê? Ah, voltou, ó. O Nathan, Kate, David. Bom, essa parte aqui voltou. Calma lá. Uma coisa que eu quero ver é o SMS. Temos um da Chloe. Vamos ver, gente. Ah, cadê, cadê? Ó, a conversa já é outra, tá vendo, ó? Já voltou a ser aquelas conversas de antigamente. Gente, estão vendo? De boa que... Da Kate, vejamos aqui, gente. Max, obrigada de coração por estender a mão pra mim naquele telhado. Você era a única pessoa que estava lá por mim na escola. A única que realmente se importou. Eu tenho que acreditar que você foi enviada para me dar esperanças. Você fez muito mais do que isso. Meu pai também é grato. Você sempre está em nossos corações. Amor e bênçãos, sua amiga Kate. Ei, Kate, estou tão feliz que você esteja bem. Vou visitá-la assim puder. Max, como vai? Espero que você ainda possa me visitar essa semana. Eu tenho muita coisa importante pra conversar. É claro que eu vou ainda te visitar. Você não vai me impedir. Sente sua falta. E meu coelho? Ah, aquele coelhinho é da Kate, ó. Estou sentindo sua falta. Seu coelho sente sua falta. Você é uma amiga tão boa. Ah, gente, tudo voltou a se encaixar, ó. A mãe dela. Porque pelo que eu vi, né, no passado, naquela outra história, ela estava até devendo pra mãe dela, mas é que está tudo bem, ó. Sento que esteja por perto. Ok. Warren. Nesse caso, sim. Meus pais vão cagar. Hã? Oi, gente. Ai, meu Deus. Que bom que você não explodiu. Olha lá. Ah, está falando tudo do que era antes. Do que aconteceu. Machucado, minha queima. Ah, está ok, gente. Voltou. Aqui voltou tudo o que era antes. Está ok. Vão continuar olhando. Caramba. Isso é um exposé sério sobre o Prescott. Finalmente. O nome Prescott pode não significar muito pra você ou para aqueles que estão fora das bordas de uma pequena cidade costeira, de água. Mas isso... Ai, tá. Ah, vão continuar olhando. Não vou sentar, que a gente acabou de se levantar. Essa é a minha Chloe. Nossa. É que ela está querendo ver se a Chloe está, né? É a mesma Chloe de antes. Examinando aqui as coisas que elas estão conseguindo a Chloe, né? Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or... Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepkrak. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Ah, meu Deus. De novo esse negócio de garagem? I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Exatamente, menina. Aprendeu. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Vamos lá. Temos que ir à garagem e recolher provas aqui na Eder, né? Não vou abrir ali de novo, né, gente? Banheiro. Acho que não tem nada a ver. Temos que ir na garagem. Toda vez a Max tem que pegar provas. Tudo Max. Max, Max, Max. Ó, gente. Tudo voltou a ser como era antes, ó. E, Fih. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Tablet, vejamos. Outro. Ei, menina, me avisa quando quiser. Venha no meu quarto e te darei reconstrução fashion. Ah, sim, gente. É porque conseguimos a entrada daquela festa do Vortex, né? E ela falou que vai dar umas aulas de etiqueta. Então, tá bom pra Max, né? Ó, obrigada, Contro. Estou atolada de tarefas agora, mas vou ver. É com você mais tarde. Obrigada. E, Warren? Um pé no saco já é suficiente. Beleza. Tenho que ir. Falo com você depois. Tá. É todos esses que estão piscando, na verdade. E aí, ó, Max? Sua amiga Chloe me mandou mensagens que estou fora da jogada. Ela parece gostosa, então eu entendo. Chloe te mandou mensagem mesmo? Eu com certeza não tinha o número dela. Pelo menos ainda vou aos macacos com você, a não ser que queira ir com a Chloe. Ou poderíamos todos irmos. Um pé no saco já é suficiente. Beleza. Tenho que ir falar com você depois. Gente. Chloe tá mandando mensagem... Ai, gente. Chloe tá demais mesmo. Tá ciumeira. Não, não vou sentar aqui pra ficar meditando, não. Eita, o David tá aqui agora. Parece que o David terminou o seu carro. Talvez há algumas novas coisas por aí. Sim, mas com o David aí, querida, como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Será que eu tenho que falar com ele? O que eu posso fazer para você, Max? Eu... Eu estava esperando para a Chloe sair do bairro, para que nós pudemos ir. Eu vou você. Então eu vou pretend que o que você disse é verdade, Missy. Desculpe-me. Isso é Miss Caulfield. Sim, senhor. Você e Chloe ainda deve ser cuidadoso onde você se livra. Há muitos lugares em Arcadia Bay. O que você quer dizer com os lugares escuros? Eu não posso te dizer tudo que está acontecendo em Blackwell. E você já viu muito muito, então, por favor, se você for fora disso, Max. Muito tarde. Eu já sei muito muito. Então, você e Nathan Prescott... Esse pequeno s***-se Nathan Prescott é sorte que ele só se suspende. Eu não acho que o sorte tinha nada a ver com isso. Eu poderia ter sido suspende, também. Eu não tinha toda a evidência naquele momento. Ninguém ajuda a Kate, eu tentei ajudar a Kate. Você fez, Max. Você salvou a sua vida como um herói enquanto eu deixei um barulho de dorme aberto. Eu sabia que a Kate estava se sentindo desesperada. Você até fez isso antes de mim ou qualquer pessoa. Eu sabia que a Kate estava desesperada, também. E o Sr. Jefferson. Esse cara é um alívio e eu estou sem dúvida, então, eu posso dizer isso em casa atrás da sua espada. Como quando a Chloe me chama Stepdouche. Esses artes vivem em um mundo fantasia. Por que você diz isso? Por que você diz isso? Esses artes são tudo sobre si. Quando eu estava no serviço, eu odia os fotógrafos que tentaram me posicionar em seus anti-war mal. Bem, Blackwell Academy é uma escola para artes, então, talvez não esteja o melhor lugar para você. Eu tenho uma família aqui, Max, e eu acho que Blackwell é o melhor lugar para mim, desde que eu sei o que está acontecendo. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition I hope everybody feels safer Like Rachel Amber and Kate Marsh Although, you're like a walking surveillance system I appreciate you standing up for me But I have to be a hard ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this Things are just gonna get more ugly Chloe and I can take care of ourselves Now excuse me, Max I have to get back to my camera See, I'm an artist too E como que eu vou encontrar pistas aqui, gente? Será que eu consigo? Sorry, but this is my official man cave So, no girls allowed Gente, eu vou pra onde, hein? Boleto Será que podemos ir? Sei lá, né? Acho que não tem nada aqui, gente O que eu tenho que fazer agora, então? Aqui, nada Wow, that is a serious padlock on that locker Hey, David What you hiding? Gente Gente Gente, vocês se lembram que a gente pegou um monte de senha da última vez que tivemos aqui? Eu acho que eu lembro essa senha aqui, gente Se eu não me engano, é 7171 Gente, vamos torcer pra ser Porque eu me lembro Na verdade, eu tenho anotado aqui algumas delas que eu anotei no papel aqui, ó Tá aqui, gente Olha o barulho do papelzinho, ó Olha aquele papelzinho É, ela sabe algo Algo do quê? Vamos ler aqui Data Hora Latitude Longitude Gente Ele seguiu todos os passos da Kate Ele tem a foto do Do Nathan brigando Com o Oren No estacionamento, gente Anotou a placa Tem foto da gente Mas Por quê? Por quê que ele tem foto da gente aqui? Tchau, viu? Vou descobrir o que você está escondendo aqui da gente Gente, mas por quê? Tchau, gente Tchau 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 Eu quero descobrir o que ela está escondendo aqui da gente Hum É só se encaixar as pecinhas aí E agora onde elas vão? Essas meninas são terríveis Ah, no hospital Tchau 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 Ela vai visitar a Chloe, gente Ou a Chloe não A Kate E vindo E vindo Tchau 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 Gente, até a Victoria mandou para ela a mensagem Que legal Vamos ver aqui o desenho Oh Eu amo a Kate Hospital a Escurgenida Good to see the Kate is still working on her book report certo fazendo o vinho olha a Victoria gente será que no fundo no fundo a Victoria é boa é ai ai Kate eu sei que você me odeia e você deve mas eu só quero ver seu rosto novamente por favor me avise se precisar de alguma coisa será que ela é boazinha assim mesmo e o que que tem a ver é as irmãs dela gente são idênticas bom vou falar com a Kate de novo humm ah eu vou falar sobre o Nathan eu quero que você conheça que eu estou tão perto de receber toda a informação que eu preciso sobre o Nathan o Nathan Prescott tem que pagar o que ele fez e nós temos que evitar ele de傷ar qualquer outra bem eu tive que o seu rosto de suspender então isso pode ser um começo você fez? oh certo Max eu amo o que você é preocupante então o que está acontecendo com ele agora? humm eu acho que ele vai aparecer no Vortex Club party de noite como nada aconteceu e ninguém pode fazer nada com ele depois do que ele fez nós vamos para ele arrumar eu só tenho que encontrar o número de nato de sala entrar e encontrar as informações que eu preciso Max por favor deixa eu me ajudar eu posso pegar o número e eu vou texar para você ok? claro que Kate eu não posso fazer isso sem você agora é hora de ver o Nathan para nos acompanhar bom, essa ação terá consequência vai continuar sim vou falar agora sobre a Victoria eu vi a carta da Victoria como isso te faz sentir? Max, eu sei que a Victoria pode ser ah, não legal mas eu acredito em perdão e perdão eu posso ser naiva mas eu sinto a sua luta eu também eu poderia ter tido uma foto dela cobrada em pintura mas eu não e nós tivemos um momento genuíno nós todos temos nossos momentos por que você acha que ela atua tão maluco? humm ele é uma cadela ela é insegura ela é insegura se você é insegura se você é confortável se você é confortável você não precisa ser superior Victoria não parece que ela tem muito insegura se alguém que a Victoria vê a luz seria Kate Marsh não eu acho que isso mais que isso Max eu sempre quero falar é deixa eu ver não somos permitidos rapazes eu coloquei aqui a ver aí o homem oh smart and silly he's got such a good heart and he's a cutie pie you know he likes you I'm going to the drive-in with him so we'll see with everything that's going on a date seems weird no you deserve that Kate Marsh matchmaker I'm glad somebody is looking out for my love life even angels need angels Max I have to get back to our mission you don't know how much it means to see you again I do that's why I love you Max thanks for taking care of my bunny tell Alice I'll see her soon ah né eu acho que já foi né gente I don't think get well is quite apropos gente todo mundo mandando coisinha pra ela falar de novo deixa eu ver tá tem mais nada então vamos saia né é por aqui já fizemos a visita a nossa quentezinha agora vamos voltar a falar com a nossa Chloe mas amores isso só apenas no próximo episódio de live estrange a vida estrange espero muito que vocês tenham gostado não deixe de deixar o like de vocês compartilhar se inscrever no canal e me digam se eu tomei decisões boas aqui nesse episódio um super beijo a todos vocês até o próximo vídeo e tchau tchau